E agora vamos falar com o senhor Jonas Cavalcante Ferreira, ele que é vice-presidente da Federação Nacional das Associações de Pacientes Reinais e Transplantados do Brasil. Seu Jonas já esteve aqui com a gente em outras oportunidades e volta agora, né, todo mês de setembro é o nosso encontro aqui, né, seu Jonas, porque nós temos o Setembro Verde e o senhor vem pra explicar o que é o Setembro Verde, por que que nós destacamos essa cor nesse mês. Bom dia ou boa tarde já e bem-vindo. É, muito boa tarde a todos os telespectadores aqui do SBT, agradecendo a Gislane mais uma vez, dando essa oportunidade pra gente falar sobre a doação de órgãos também, os problemas que aflingem, né, muitos pacientes da hemodiálise, né, que faz diálise peritonial. Então a gente espera estar aqui e poder transmitir um pouco dessa patologia, né, e sobre a importância fundamentalmente da doação de órgãos, não só no Estado como no país. Legal. Então o que é o Setembro Verde? A gente tá vendo aqui, temos várias fotos, várias ações que estão sendo realizadas no Estado, né, seu Jonas, pra conscientizar as pessoas sobre esse mês. Então, Gislane, o Setembro Verde, a comemoração é em função do dia do doador de órgãos, né, que é comemorado no dia 27 de setembro. E o Verde, essa cor é aderida mundialmente como acordo doador de órgãos, então é por isso que é o Setembro Verde. Existem ações em todo o Estado de Rondônia, como no Brasil e também no mundo, né, e queremos destacar a parceria da Central de Transplante de Rondônia, da Associação dos Renais e Transplantados de Rondônia, a FENAPA, a Federação Nacional das Associações dos Pacientes Renais e Transplantados do Brasil, e as CIDOTs espalhadas pelo Brasil, que é um sistema de captação de órgãos. Certo. O senhor disse que nós temos pessoas que têm muitas dúvidas sobre o assunto, né, então vamos discorrer um pouco mais sobre o tema. Então, primeiramente eu gostaria de falar que eu sou um sobrevivente, né, e hoje tem 133 mil pessoas que fazem diálise, né, hemodiálise e diálise peritonial. Para quem não sabe, a hemodiálise é um tratamento penoso, mas que salva vidas, né, antigamente a pessoa perdia os rins e vinha a óbito, né, hoje em dia existe a possibilidade do paciente ter uma sobrevida, né, que é fazendo a hemodiálise, que o tempo da terapia renal substitutiva dura em torno de 4 horas, dia sim, dia não. E o senhor, o senhor disse que é sobrevivente há alguns anos já, e esse foi um dos motivos do senhor hoje levar por todo o estado a causa e falar mais sobre esse assunto. Uma experiência não vivida só pelo senhor, mas por muitas outras pessoas, certo? Com certeza, não só de estado, de Rolim de Moura, como de Brasil, né. Como eu estava falando, a pessoa que faz hemodiálise e consegue um transplante é um sobrevivente, porque de 100 pessoas, apenas 14 conseguem o transplante. Infelizmente, 86 pessoas dessas, 86%, elas não conseguem um transplante, né, de rim, né. Hoje, como eu falei, são 133 mil pessoas que fazem diálise, né, e para você ver, hoje só tem 29 mil, 800 e poucas pessoas, quase 30 mil pessoas na fila do transplante renal. Então, por que isso, né? A gente tem que intensificar essas campanhas que a gente está tendo, tanto a nível de município e a nível de estado, para conscientizar, principalmente, as famílias, os familiares. Muitas vezes, a pessoa que faz diálise, né, que tem o tempo reduzido de vida, tem perspectiva de vida reduzida, ela tem o doador na família, né, e muitas vezes não consegue, né, por medo, né, a família. E nós sabemos que é uma cirurgia, sim, né, que é retirado um dos órgãos, geralmente, o ser humano, ele, papai do céu, deu dois rins, né, para que um, ele possa doar, tipo, a minha irmã, que doou um rim para mim há quase 10 anos, tem saúde plena, pressão 12 por 8, não afetou em nada a vida dela. É uma vida normal. Uma vida normal. E, lógico que é uma, a pessoa está saudável para ir para uma sala de cirurgia, para dar um pedaço da pessoa para um irmão, para um primo, para um parente, né, é difícil, né, é difícil, mas você tem que ver que quanto mais a pessoa faz hemodiálise, mais distante ela fica do transplante, né, porque ela se debilita a cada sessão de hemodiálise. É uma terapia difícil, né, porque a gente vê crianças morrendo ao lado da gente, fazendo essa terapia, né, e idosos, né, eu mesmo, quando eu vou para a clínica, onde eu fiz hemodiálise dois anos e meio, a gente, eu lamento e sinto até tristeza, porque ao longo de quase 10 anos eu praticamente não consigo mais ver nenhuma daquelas pessoas que estavam lá comigo, a não ser daqueles que efetivamente já transplantaram. Então, é uma coisa, é um tema muito importante, né, que muitas vezes tem pacientes fazendo diálise 10 anos, consegue fazer 10 anos, 15 anos, né, e não vai precisando do milagre. Uma coisa muito importante, né, que a pessoa tem que atentar é que a pessoa, o parente, né, vai para o centro de diálise e não sabe que se volta. Essa é a grande realidade. Seu Jonas, a pessoa que não tem alguém na família com um órgão compatível, então ela tem que ficar na fila esperando pela doação, é isso? Com certeza. Existem dois tipos de doador, né, um com morte encefálica, né, que é uma morte cerebral, e a outra é através de parentesco. Essa fila, ela é criteriosa, né, no Brasil, a gente vê muitos assuntos referentes à corrupção, né, com relação ao governo, mas uma coisa que o brasileiro deve se orgulhar é dessa lei que foi implantada, né, no Brasil sobre doação de órgãos. É uma lei eficaz, né, que combate, você não vê no Brasil ter problema com relação a tráfico de órgãos, né. Então, você vê o médico ganha razoavelmente bem, quem retira o órgão é uma equipe, na verdade, quem avalia que se está com morte cerebral é por dois médicos, que tem legislação vigente, lei federal isso aí. Então, é uma coisa muito criteriosa e está de parabéns, sim, o pessoal dessas equipes, tanto da acidote quanto a central de transplante. É importante a gente sempre falar também que a pessoa que recebe o órgão tem uma vida normal, uma vida comum, e o doador, ele pode estar dando uma grande oportunidade para essa pessoa, pode estar dando a oportunidade de viver novamente. Então, quando a gente fala de doação, é um assunto que às vezes, né, deixa a gente assim um pouco assustado, né, mas tem dois tipos de doador, como o Sr. Jonas falou aqui pra gente. Olha, eles estão com uma ação em todo o estado de Rondônia e nessa ação está também tendo panfletagem, inclusive essa panfletagem já aconteceu aqui no nosso município, mas pra você que não teve a oportunidade de receber um panfleto como esse, com os informativos, ele diz assim, espalhe amor, doe órgãos, espalhe também informação, aqui tem tudo que você precisa saber para se tornar um doador, então se é do seu interesse, se é, né, você tem essas dúvidas, a gente tem aqui as perguntas aqui dentro, né, Sr. Jonas? Uma delas é quais são os tipos de doação, e a gente vai discorrer um pouco sobre o que está dizendo aqui nessa cartilha, pode ser? Isso, pode ser. Então, quais são os tipos de doação? Acho que a gente já comentou um pouco, mas a gente pode repetir, né? Pois é, os tipos de doação são dois, né, o de morte encefálica e através de familiares, né, o de morte encefálica não precisa ser parentesco, né? O quarto grau já que se exige que seja de parentesco, intervivos, é o meu caso, minha irmã doou pra mim, exatamente por causa da lei, né, que pra não deixar que exista margem pra que órgãos sejam comercializados. Então, a doação de órgãos no Brasil, intervivos, ela pode ser feita através de um rim, que a gente, que nem eu já falei, né, que a gente, geralmente o Papai do Céu dá dois rins pra gente, que a gente pode dar um pro irmão, o segundo é uma parte do fígado, também que pode, né, e a outra é a medula óssea, né, Esses são as, em vida, que você pode doar. E a morte encefálica são aqueles AVC, né, morte cerebral, que o paciente constata, que o paciente, que duas equipes médicas constatam, né, tem equipamentos, inclusive hoje em Rondônia, Rondônia tá na frente de diversos estados do país, né, eles têm equipamentos de alta tecnologia para identificar esse tipo, é Doppler transcraniano, inclusive nossa instituição, a associação, ajudou a central de transplante a adquirir, a solicitar do governo do estado, né, tem dois equipamentos que não deixa dúvida alguma. Então, a doação, ela, antigamente, né, até o ano 2000, colocava-se na carteira de identidade, se a pessoa era ou não doador. Hoje não, hoje é simples, basta você falar, dizer o desejo para a família, e a família, na época, se porventura acontecer, esperamos que não aconteça, né, mas se acontecer, tem uma equipe preparada, né, de assistente social, psicólogos da central de transplante, a CIDOT, que vai conversar com esses familiares, né, e para ver a possibilidade da doação. E por que é importante estar avisando a família sobre essa doação, que eu quero, ó, eu quero ser uma doadora dos meus órgãos, caso eu possa, porque é dessa importância do familiar saber. É exatamente por isso que eu acabei de falar. Porque hoje não fica nada escrito, né, seu Jonas, então a pessoa fala, mas e aí, será que falou mesmo ou não? Exatamente, então é por isso que é só os principais parentes, né, mais próximos da pessoa que esteja no caso de morte encefálica, é que vai decidir do que, do que a pessoa falou em vida. Entendi. Então é uma coisa muito simples, né, não precisa documento, então já foi discutido isso amplamente em congressos, né, inclusive na Câmara de Deputados eu também participei e a gente chegou, realmente a gente chegou à conclusão que é isso aí. Agora eu quero falar um dado aqui que a gente tem que reverter isso, não só a nível de Estado, como a nível de Brasil. Como tem 133 mil pessoas fazendo diálise no país e só tem o último, o penúltimo número que eu tinha era 24 mil e sete pessoas estavam na lista de transplante somente. Aí agora mês de agosto tem um outro número, 28 mil, quase 30 mil pessoas estão na feira de espera efetivamente. Se você ver os comerciais, vamos dizer, olha, tem quase 44 mil pessoas na lista de espera, só que tem coração, rins, pâncreas, né, tem outros órgãos. E rim, hoje, tem 28 mil pessoas. Aí você vê 28 mil pessoas que estão na fila e tem 133. Ué, eu fiz a conta aqui, deu o quê? Deu 21% somente. Aí tu me pergunta, por que que tem 133 mil pessoas fazendo diálise e por que que só tem 28 mil? Não é uma pergunta? É justamente por falta de informação, principalmente da família e também do próprio paciente, que acha muito dificultoso fazer toda essa bateria de exames, que eu tive que fazer 72 exames durante seis meses. E Rondônia, eu até alertei hoje o doutor Alessandro Prudente, né, pedi uma reunião hoje, juntamente com a Ed Clea, que é chefe da equipe da central de transplante de Rondônia, e o doutor Alessandro, que é chefe da equipe transplantadora. Falei, olha, se nós temos, é óbvio que num grupo de 100 mil pessoas, 40 a 50 pessoas desenvolvem a insuficiência renal. Então, se nós temos 2 milhões de pessoas, que o censo, o último censo, foi 1 milhão 824 mil pessoas, então agora o outro censo, nós já vamos ter 2 milhões. Então, logicamente, nós vamos ter mil pacientes em tratamento diálise aqui em Rondônia. Então, por que é que nós só temos 103 pessoas esperando pelo rim? Então, nós temos que mudar essa metodologia, nós temos que verificar aonde é que está o erro de apenas 10% dos pacientes que estão em tratamento diálise, que efetivamente estão aguardando pelo transplante. Muitas pessoas acham até que ele faz hemodiálise, que foi uma, duas vezes lá na central de transplante, realizou dois, três exames e está pronto para transplantar. Não está, não. Tem que ter o RGCT. O que é RGCT? É o Registro Geral da Central de Transplante. Essa fila, ela é única. Se a pessoa, por exemplo, está escrita em Santa Catarina, que é um dos estados que mais transplanta, ou o Paraná, que é o líder hoje no país onde mais transplanta é o Paraná, comparando com Rondônia, lá está 52 por milhão de população. A nível Brasil, nós temos 17,2%. Você vê aí o sul do país, a diferença. Mas foi uma campanha que está sendo, aqui no estado de Rondônia, uma das melhores do país. É uma coisa, tivemos reunião antes com a CESAL, nós como representantes da Associação dos Renais de Rondônia. No início, quando mudou o governo, a gente realmente fizemos essas reuniões fundamentais para falar da doação, que em 2014, quando o transplante foi efetivado em Rondônia, nós tínhamos uma média de 76% das famílias diziam não. Hoje, pouco mais de 50% somente que dizem não. Então, a gente já tem um ganho muito grande. Já mudou a visão de muitas pessoas. Já mudou e eu acredito que se as campanhas continuarem assim, não só no mês de setembro, eu acredito que a campanha tem que ser todos os meses. E as pessoas, às vezes, dizem não justamente por falta de informação. Então, quando a pessoa para para ouvir, entender, é onde muda de conceito. Ainda nas cartilhas que são distribuídas, tem outros informativos, como quais são os órgãos e tecidos que podem ser obtidos de um doador falecido. O senhor Jonas falou alguns, mas a gente tem aqui na lista coração, pulmões, fígado, pâncreas, intestino, rins, córnea, válvulas cardíacas, a pele, os ossos e tendões. Um único doador pode salvar ou melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. E a retirada dos órgãos é realizada no centro cirúrgico, como qualquer outra cirurgia. Algo simples. Para quem vão esses órgãos, o senhor Jonas também acabou de explicar aqui para a gente, né? Vão para os pacientes que necessitam desse transplante. E a outra informação muito importante que está aqui na cartilha é como funciona a lista de espera. O senhor Jonas também já falou aqui, é uma fila única. Uma fila única de espera. E a pessoa tem que buscar informações para entrar nessa fila. Tem que estar com todas as informações, com tudo certinho. Se precisar de informativos também, procurar as equipes que estão à frente, como o senhor Jonas. Ele tem uma equipe que hoje está trabalhando muito no estado, como ele acabou de falar. Porque é uma campanha que vem crescendo e que a gente tem que fazer ela crescer realmente para salvarmos mais vidas. E após a doação, o corpo do doador fica deformado? Essa é uma pergunta que as pessoas também sempre falam. Nossa, mas se a pessoa quer ser doadora e depois como que vai ficar? Gente, aqui diz, após a retirada dos órgãos é feita a recomposição do corpo. Como em toda grande cirurgia, o doador poderá ser velado normalmente. Gente, é um assunto que choca às vezes quando a gente fala assim. Nossa, mas nós estamos falando de morte em vida. Essa é a única certeza que nós temos, né? A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Então, se a gente, mesmo depois de morto, puder fazer o bem, por que não? E o bem pode ser feito através da doação de órgãos, através da doação de todos os órgãos que eu falei aqui nessa lista. Então, a gente também às vezes tem que deixar de ser um pouquinho egoísta, porque a gente pode fazer o bem todos os dias da nossa vida e também depois que a gente morre. Não é verdade, seu Jônia? Exatamente, Helena. Eu, como falei, eu sou um sobrevivente. Se não fosse por um gesto de amor da minha irmã, eu não estaria aqui contando. Porque é muito difícil a pessoa que faz diárias, né? A perspectiva de vida gira em torno de seis anos, né? Isto é, daqui com sete anos, praticamente, que nem eu falei, praticamente dez anos, dificilmente, eu vejo uma pessoa que fazia diárias comigo, a não ser aqueles que transplantaram. Então, é um recado muito importante que a gente tem que dar para as famílias. A gente conhece famílias, né? Que tem pessoas já debilitadas, com sete anos de hemodiálise, oito anos e com família compatível e inundou a gente. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, né? A gente tem que colocar a mão na consciência, porque é uma pessoa que está aqui hoje e amanhã pode não estar. Então, você que tem alguém na família, nessa situação que hoje nós temos em torno de mil rondonienses fazendo hemodiálise, que apenas 106 pessoas, apenas 106 pessoas estão efetivamente na fila à procura de um órgão, caso alguém morra, né, com morte cefala, que tenha alguma solidariedade com parte do familiar, para que ele possa ser beneficiado. Então, Gislaine, uma coisa muito importante é que Rondônia está de parabéns, tá? Em 2014, eu como presidente da Associação dos Renais de Rondônia, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi trazer, solicitar e trazer o transplante para Rondônia. Lógico que não foi só a Associação dos Renais de Rondônia. Teve muita boa vontade do doutor Alessandro Prudente, que era o chefe da equipe transplantadora, da Edcleia, e de muitas outras pessoas, né? Então, hoje está muito fácil a pessoa ficar na fila. Então, a gente vai ter uma reunião, certamente, eu quando peguei esses números que chegou aqui para mim, né, que tem 200, quase 250 pessoas, né, fazendo exames que não concluíram, e apenas 106 pessoas estão efetivamente na fila. Então, a gente tem que mudar esse quadro, né, para que essas, pelo menos essas 250 pessoas, vão para a fila e, se for da vontade de Deus, né, que a pessoa tenha essa mesma sorte que eu tive, né, de transplantar. E eu, praticamente, tenho 10 anos, praticamente não adoeci, mas isso varia muito de organismo para organismo. Lembrando também que o transplante, ele não é a cura, está longe demais de ser a cura. Mas permite o paciente sair da máquina de hemodiálise, né, permite a pessoa viver uma vida com seus familiares com uma certa normalidade. A pessoa que é transplantada vai tomar medicamentos o resto da vida, que são imunossupressores, medicamentos que são de alto custo, que isso, fundamentalmente, a nossa associação, a nível de Estado e também Federação, que coíbe a prática dessa falta desses imunossupressores, né, e, modéstia à parte, nosso Estado de Rondônia é um dos Estados que menos falta medicamento em função de que a nossa instituição, ela é muito eficaz em combate, né, à falta de imunossupressores, tanto de medicamentos para os transplantados, de modo geral, como também para os pacientes que fazem hemodiálise. Muito bom. É muito importante saber. É importante também ressaltar, seu Jonas, se os nossos profissionais da saúde estão preparados para recepcionar as pessoas e os familiares para fazer a pergunta se a pessoa é doadora ou não, porque muitas vezes, né, pode ser que a pessoa seja doadora, na hora a família não se lembra, porque a gente sabe que acontece muito isso, e será que nós temos hoje aqui, aqui na nossa cidade, as pessoas que perguntam para a família, olha, a morte foi cerebral, essa pessoa pode ser um doador, ela queria ser uma doadora, um doador, né, nós temos hoje esse trabalho também. Olha, é, que nem eu te falei, a CIDOT, né, que é um sistema de captação de ovos no Estado e no país, ela é muito eficaz, são profissionais, psicólogos, assistente social. Inclusive, eu palestrei na sexta-feira, dia 10, lá em Ariquemes, com a chefe geral da CIDOT, que é a enfermeira Rafaela, muito preparada. Ela, inclusive, chegou a chorar porque um paciente que estava lá comigo, que me pegou na rodoviária em Ariquemes, que me levou lá para a Câmara, ela, em conversa com ele, descobriu que foi ela que conseguiu convencer os familiares daquela pessoa que estava com morte cefálica para doar um dos rins para eles. Ela chorou. Então, isso aí foi uma coisa muito comovente. E é de atos, assim, né, que realmente as coisas acontecem, né. É lógico que vai sempre existir, a pessoa não quer nem saber disso, né, e a gente respeita, né. Igreja nenhuma é contra a doação de órgãos, né. Para receber, sim, até tem, mas para doar, não existe. Então, é uma coisa bacana, uma coisa que, nos estados do sul do país, que eu acabei de falar para você, que lá transplanta muita gente, né. 52 por milhão de habitantes, é muita coisa com relação ao Brasil, que é 17 só. Em 2017, nós transplantamos apenas 11 pacientes. Em 2018, nós transplantamos 11 pacientes. Já em 2017, nós transplantamos 24. E esse ano, nós já estamos com 12 pacientes, uma dúzia. Nós queríamos, né, que nem nós colocamos isso para a central de transplante, que o objetivo da central de transplante é fazer pelo menos 30 cirurgias. Tirar 30 pessoas da máquina de hemodiálise. E também, deixando de falar do grande trabalho que a central de transplante também faz por relação ao transplante de córneas, né. Que esse ano já foi quase 50 transplantes realizados, né. Então, são pessoas sérias, né. Espero que muitas pessoas, autoridades, possam estar vendo essa matéria. E a gente pede para a central de transplante que ocorram mais cirurgias, porque são mil rondonienses que estão na máquina de hemodiálise, né. Mas, infelizmente, a central de transplante nos falou, olha, tem limites, porque nós ainda não temos uma ala especial para os transplantados, que precisa, né. Já houve, inclusive, casos que paciente aqui de alta floresta, eu mesmo dei carona para ele em Porto Velho para pegar autorização, o irmão, para pegar autorização na defensoria pública para doar o rim para o irmão. E essa pessoa, depois de quase dois meses, veio a óbito por causa de bactéria que pegou, né. Então, isso são coisas que podem acontecer em outros hospitais. Mas, quanto mais a pessoa tem um lugar próprio, né, uma ala só para aquela determinada coisa, é melhor. Então, a gente vai solicitar, na medida do possível, pedir para o deputado doutor Neides, que recentemente aprovou uma lei, inclusive eu queria falar a respeito disso aí, né, se der tempo, para que a gente tenha uma fala lá na Assembleia Legislativa, para que a gente possa estar efetivamente cobrando isso aí dos deputados, para que viabilize esse local para o transplante de Rondônia. Legal. Seu Jonas, quero muito agradecer a vinda do senhor aqui, né. Parece que o tempo passa mais rápido ainda quando a gente fala de um assunto que é tão importante como esse. Mas a gente vai ter outras oportunidades, sem dúvidas, para falar de assuntos como esse, de fundamental importância. Nós falamos sobre o Setembro Verde. E esperamos que tenham mais pessoas, como o senhor, né, que leva o assunto, que fala, que explica e que incentive as pessoas para a doação de órgãos aqui no nosso estado, que fale também com os transplantados. Muito obrigada pelo seu tempo, por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente nessa tarde. Tá, então eu que agradeço, né, nós, Reinais Crônicos, inclusive não vou deixar de passar em branco rapidinho. Então, é só para agradecer à Assembleia Legislativa que os 23 deputados, né, dia 10 aprovou unanimemente uma lei que vai favorecer os renais crônicos, né, que vai classificar o renal crônico, que já tem dois órgãos internos paralisados, né, como deficiente físico para todos os fins de direito. Isso aí vai ajudar essas mil pessoas e mais os transplantados, que o transplante não é a cura, está longe de ser a cura, né, para ter o direito de fazer concurso público, ter aquelas cotas, né, em filas, na área da saúde, da educação. E é uma infinidade de coisas, de fatores que realmente vai beneficiar essa classe que a nosso pedido, né, foi atendido. Então, eu que agradeço, Gislaine, a oportunidade e espero aqui estar em outras vezes. Muito obrigado. Obrigada. Foi um grande avanço para vocês. Muito obrigada, Sr. Jonas. Obrigada.